Um jovem de 24 anos morreu no início da madrugada desse domingo, depois de bater sua moto na traseira de um caminhão carregado com 27 toneladas de açúcar. O fato ocorreu na rodovia Antônio Machado Santana, SP-255, km 80, próximo ao Jardim das Paineiras. O motorista do caminhão disse aos policiais que a carga tinha como destino o Porto de Santos e que no momento só ouviu o impacto e pensou ter sido um pneu estourado. Quando parou, notou o rapaz caído no chão. Segundo o caminhoneiro, o homem ainda pediu por socorro, mas morreu em seguida. O caso foi registrado pela polícia rodoviária no plantão policial.